1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Eu quero ver quem tá feliz, tá onde tão? Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Fuma, pula, 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 pula. Puma, 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 puma Quando eu mandar você vai ter que quebrar, olha aqui a cadeira do legão Panejão, 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 Panejão Panejão, Panejão, Panejão Panejão, Panejão, Panejão Solte comigo um foguetinho de mar, Silvio Solte comigo o foguete onde nasce o medo Joga a mão pra cima, tudo e tudo Eu quero ver quem tá feliz, dá um gritão Joga a mão pra cima e sai do chão E é legal, é legal O peito do maço e o palé pra com seu astral E é legal, é legal Joga a mão pra cima, tudo e tudo Henrique Papagodão Massa Quando eu mandar, você vai ter que quebrar Quando eu mandar, todo mundo Falei, 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 falei